Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou pegar a casa aqui de jeito. Gente, eu não sei se vocês percebem quando a casa de vocês está precisando daquela geral, aí hoje eu vou estar fazendo isso aqui. Tá tudo assim um pouquinho bagunçado, bem sujo, sabe? Aí eu vou limpar bem, vou arredar os móveis de lugar Não sei se eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero porque eu ainda vou trabalhar mais tarde Mas tudo que eu vou fazendo eu mostro para vocês e espero muito que vocês fiquem comigo até o final Aí para você que gosta desse tipo de vídeo, te convido a deixar chegando o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito, se gostar dos meus vídeos E siga lá no Instagram, gente, que é o Silvana Silva Eu também estou sempre por lá Então, vem comigo para mais um vídeo Então, vou começar aqui pela sala, gente Coloquei os cabelos para cima e bora lá Se animem aí junto comigo E aí 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 Já varrei todo o piso da sala, gente Aqui da sala Aqui da sala Aqui da sala de jantar Aqui da sala de jantar E boa parte aqui da cozinha também Aqui nesse bufê Eu passei, gente Esse limpador da Uau com álcool Ele é muito bom Deixa um brilho Deixa um brilho incrível nos móveis Tira gordura, gente Muito baratinho Vocês viram que eu comprei nas compras do mês Aí eu já vou até estar tirando essas decorações de Natal, gente Porque Como eu já estou limpando Para não ficar empoeirando, né Eu acho que já deu para esse ano Aí agora Eu vou estar passando o pano Pelo chão, gente Vou usar Esse Veja aqui, ó Veja Gold Que é para limpeza pesada Vou estar utilizando aqui O mope Aí vou colocar três tampinhas na água Para facilitar na remoção da sujeira Do piso Bora lá, então? Eu não fiz almoço hoje Aí o Marco Antônio chegou ali, ó Do serviço Tá descansando Aí pedimos um marmitex Aí pedi aqui, ó Ó, vem bastante coisa torta Frango Inhoque Arroz e feijão Aí ele é uma salada de batata Pedi para colocar uns pedaços de fruta também Aí aqui um príncipe negro Guaraná Aí vou almoçar rapidinho aqui E voltar para terminar O nosso serviço Finalizar aqui a sala agora, gente Ajeitando e colocando tudo no lugar Então, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Aqui também só estou finalizando a organização que já está tudo bem limpinho. Enquanto eu fui fazendo o serviço, pedi o Marco Antônio para desmontar a árvore de Natal para mim e guardando as bolinhas na caixa. Ele me ajudou bastante nessa parte porque o trem demorado. Tchau. Agora que eu terminei a organização da sala, da sala de jantar e de parte da cozinha, eu vou arrumar a cama do meu quarto, vou trocar a roupa de cama, vou borrifar o lisoforme no colchão e arrumar tudinho ali. Vou mostrar para vocês. Tchau. 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 E já temos o quarto aqui todo arrumado, gente. Coloquei essa roupa de cama aqui, ó, esse cobredom cinza, porque é engraçado, a gente está no verão, mas está frio, né? Quando chove está fazendo bastante frio, principalmente à noite. Aí aqui nos pés da cama é uma manta azul, que eu também coloquei, aí coloquei essas fronhas, né? Essas capas de almofada e a nossa almofadinha de nó. Coloquei a preta ali só para dar um contraste. Me digam aí se vocês gostaram, gente, dessa composição aqui de cama posta. Eu não sou, assim, expert em fazer cama posta, não. Eu faço com as coisas que eu tenho em casa mesmo e dá super certo, porque a gente vai olhando nos Instagrams, né? Nos YouTube da vida e a gente acaba achando umas ideias, assim, bem legais. E enquanto eu estava limpando a casa, o pessoal veio montar o meu armário multioso, gente. Confesso que eu fiquei muito surpresa, porque ele é lindo, melhor do que eu esperava. Aí já tirei a prateleira para cá, que eu vou colocar ali debaixo, do lado da geladeira. Por ser branco, vai ficar bem melhor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, ficou assim o nosso armário. Coloquei aqui esses potinhos e a airfryer aqui embaixo. Não sei se eu vou deixar em definitivo aqui, não. Tá? Coloquei assim só para mostrar para vocês. Aí estou mostrando assim mesmo, que hoje é mais para vocês verem, né? Mas depois eu faço uma resenha, tá? Igual eu fiz com o buffet, mostro tudo direitinho para vocês, que tem uma gaveta ali, tem uma portinha. Aí eu mostro direitinho para vocês, tá? Mas olha só como que combinou aqui, ficou tão bonitinho, né? Achei que ficou lindo. Aí aqui desse lado, ó, eu coloquei as prateleiras, né? Prateleira, estantezinha, como vocês quiserem chamar. Aí aqui, gente, vocês não acreditam, o Antônio me deu esse lírio da paz, ó, já veio aqui. Tem que limpar as folhas, né? Mas ali, estão vendo? Tem uma florzinha. Aí eu vou limpar direitinho. Só coloquei aqui para vocês verem também, que ficou bem bonitinho, ó. Deixei a sanduicheira ali, um cestinho. Aí ficou assim, ó. Ah, gente, vou mostrar para vocês também que para cá, aqui eu só passei um paninho no chão. Não organizei muito, não. Eu sei que está precisando limpar azulejo, parede, a janela lá. Aí quando eu for limpar, eu mostro o processo também. Aqui foi só um tapa mesmo. Aí essa fruteira aqui também, gente, está achando que ela já não está, assim, combinando, né? Com as coisas. Aí não sei se eu reformo ela, se eu pinto ou se eu compro outra. Mas daí depois a gente vê. Vamos deixar uma próxima oportunidade. Aí, gente, ficou tudo limpinho, ó. Aí como eu pedi a comida, ó, o fogão também tem que dar uma areada nele, mas ele não está sujo, estão vendo? Aí limpei o balcão também. Agora, olha só o brilho que ficou aqui no bufê. Por ele ser branco, parece que não destaca o brilho, ó. Mas ficou brilhando, ó. Está dando até reflexo ali. Nas coisas que estão em cima. O chão ficou bem limpinho também, ó. Está vendo? Está até brilhando. Aqui, ó, a xícara que o Marco Antônio tomou café. Gente, o quarto do Marco Antônio eu não vou nem mostrar. Ah, não. Vou mostrar sim, porque aqui é vida real. Mas, ó, está bagunçado, porque ele chegou aqui, ó. Aí foi descansar. E eu não cheguei a arrumar, não. Confesso para vocês. Mas amanhã eu vou dar aquela geral aqui também. Aqui no meu quarto também está ok. Opa, o dedo no flash. Só vou borrifar aqui, ó, nossa misturinha. Deixar tudo cheiroso. Aí, gente, vou dar uma descansada assistindo ali a novela. Que a vida me roubou, que eu estou assistindo no Amazon. Aí vou finalizar por aqui. O banheiro também, gente, eu posso até mostrar. Mas só que eu não fiz nada demais, não. Foi só uma manutenção. Manutenção, ele está precisando ser lavado também. Mas eu dei só a manutenção no vaso, aqui na pia. Tirei lixinho. E ali na sala, gente, que é onde estava precisando mesmo daquela geral. Também ficou muito bom. Vou finalizar por aqui. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL